Oi gente, muito boa tarde! Hoje é sábado e a partir de agora o Masbá está invadindo a sua telinha, porque você já sabe, agora nós vamos juntos nos divertir demais, relaxar e olha as matérias especiais que a gente preparou para vocês a partir de agora. Nós estamos no maior cactário aberto do Brasil. Esse cactário, aqui em Imigrantes, tem mais de 15 mil metros quadrados de muitas lindezas. São mais de mil espécies. Hoje ele é praticamente igual a um filho. Quando eu vou viajar, eu tenho que pensar quem é que vai ficar com ele e ele só fica com a minha mãe. A máscara, tu não quer a máscara, é isso? Gente, olha, ele quer tirar a máscara da Nath. O doce dos deuses do Olimpo em uma versão que eu aposto que você e nem eu nunca vimos antes. E aí, vai uma cheesecake de ambrosia? O Masbá está em Imigrante, município que fica a 120 quilômetros da capital e que tem pouco mais de 3 mil habitantes. E o lugar que nós vamos te mostrar tem tudo a ver, sabe com quem? Com a Juliette. Não está entendendo? Está achando esse papo meio louco? Então calma, que a gente vai te explicar a partir de agora e você vai se surpreender. Eu estou falando dos cactos. Nós estamos no maior cactário aberto do Brasil. Mas o que a Juliette tem a ver com isso? É que os cactos são símbolo dela e de todos os seus fãs. E pensando bem, será que algumas das plantinhas dela não saíram daqui? Quem sabe? Esse cactário aqui em Imigrantes tem mais de 15 mil metros quadrados de muitas lindezas. São mais de mil espécies. É cactos a perder de vista, né, seu Ingo? Quando a gente chega aqui, dá de cara com essa estufa interminável. Como é que vocês fazem uma seleção, por exemplo, por aqui? Aqui são os pequenininhos. Como é que funciona? Nesse lado esquerdo do corredor, a gente tem um sortimento de venda, né? Aqui tem plantas de média que têm dois anos de cultivo. No vaso 7, que a gente denomina, né? São dois anos de média de cultivo. E aqui no lado direito, a gente tem um showroom que a gente fez para as pessoas terem uma ideia do porte que as plantas podem atingir, né? Então aqui tem plantas de 20, 30, 40 anos. E me diz uma coisa, de uma forma geral, quais são os principais cuidados que a gente precisa ter com os cactos, para eles ficarem assim, ó, lindos como esses que a gente está vendo? É, o cactos e as suculentas também, nos últimos anos, também estão muito na moda, exatamente pelo fato que eles não requerem muitos cuidados contra, muitas vezes, outras plantas, né? Outros gêneros de plantas. Basicamente, os cactos precisam de muita luminosidade, o máximo que a pessoa puder propiciar para as plantas, enfim, o máximo de solo possível. Em termos de água, que sempre é a grande pergunta que se faz, aqui no sul, é diferente do norte, por exemplo, onde é que o clima é diferente, mas vamos ser até aqui ao sul, então no inverno, nós aqui molhamos em média uma vez por semana. Bem molhadinho o pote, independente do tamanho que ele tiver. Isso no verão, né? Agora, no inverno, quando a temperatura baixa, assim, de 20 graus, 15 graus ou menos, a gente pode deixar sem molhar, fica melhor, é melhor não molhar do que, eventualmente, ter algum excesso de água. Então pode ficar 10 dias, 15 dias sem molhar, sem problema nenhum. Ou seja, é uma planta que não dá muito trabalho. Não, em média, não. Aqui, gente, um dos meus cactos preferidos, o cactos Mickey. Por causa do formato, né? Parece a orelhinha do Mickey. E tem o branquinho e também o amarelo. Vamos combinar que são lindos demais, né? E cabem em qualquer cantinho da casa. Entrada proibida. Quero saber por que, Ingo? A gente não vai poder passar pra lá? Aqui são plantas já, pra quem coleciona, sabe o nome científico e os preços são diferenciados. Então, tem plantas mais caras. Então, aqui só pode entrar acompanhado com funcionários, mas pode entrar e pode adquirir igual. Então, vamos. Ai, eu quero entrar aqui, né, gente? Vamos atrás das plantas mais raras. Gente, esse cactos aqui é um dos mais raros e mais caros que tem aqui, justamente porque ele é muito difícil de encontrar. Ainda mais esse aqui, que tem apenas essas três quinas. Geralmente, elas têm mais. Só que, olha, que lindeza. E, realmente, que diferente, né? Vocês já tinham visto algum desses assim por aí? Atenção, colecionadores, porque estamos diante de uma planta rara, que eu nem sequer conhecia. Liptofs, é isso? São sempre difíceis de cultivar no sentido de tempo, né? Porque são lentos, então eles levam muito tempo para crescer, crescem devagar. São plantas aqui, que nem você pode ver aqui, de três, quatro, cinco anos, né? E olha só, eu posso encostar? Não. Ela é bem durinha, é isso? Parece um cogumelo, mas não. Algumas parecem umas bergamotas, mas também é conhecido como pé de elefante. Também é esse nome popular como pé de elefante. Eu confesso para vocês que eu estou perdida aqui com tanta coisa linda. Mas aí me deparei com esses cactos aqui, que me chamaram muita atenção, porque, de cara, eu achei eles assim meio diferentosos, né? E ele me falou que esses cactos são muito raros, então os colecionadores adoram. Assim como esse aqui, que daí já achei um amorzinho, parece até um pote cheio de algodões, ou então uma couve-flor, está cheio de florzinhas. E esse aqui é o Mamilaria plumosa. Esse aqui eu achei um amor, e vocês gostaram? Cactos são plantas muito antigas. Alguns relatos históricos dizem que eles surgiram antes de Cristo e aí se espalharam pelo mundo e em cada canto tiveram uma adaptação diferente, um formato diferente. Só aqui no Brasil tem um estudo que diz que são mais de 300 espécies, como essa aqui, que vamos combinar, tem a cara do Nordeste brasileiro, né? Ele tem apenas 5 anos e quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Dá um trabalho danado para a mamãe dele, mas ao mesmo tempo é fofo demais. Então, bora conhecer a nossa estrela de hoje? O Benjamim é um macaco prego. Faz o maior sucesso nas redes sociais, onde tem um pouquinho da rotina compartilhada. Ele adora brincar, gosta de uma folia com os outros bichinhos e ama sabe o quê? Um colinho da mamãe Natália. Olha, ele já aprontou muito. Meu nome é Natália Andergueto, eu tenho 33 anos, sou empresária, sou ativista da causa animal, criadora de conteúdo, cuido de mais de 60 animais e sou mãe do Benjamim também de 5 anos. Eu sempre fui apaixonada por todos os tipos de animais e não diferentemente, mas ainda por macacos. E assim eu fui falando para os meus pais e quando eu vi eu ganhei o Benjamim de presente deles e foi assim que ele surgiu na minha vida. Vamos aproveitar para fazer a entrevista agora, porque a criança está calminha, muito comportada. Né, Nati? É. Essa é a versão comportada do Benjamim? Melhor versão dele. Olha aí, gente, ele se preparou para essa entrevista, está ali com a mãezinha. Olha aí, só que eu vou dizer que é difícil a gente se concentrar, porque dá vontade de apertar ele, mas nem pensar, né? Não, não pode apertar ele, você tem que deixar ele assim, do jeitinho dele. Hoje ele é praticamente igual a um filho. Quando eu vou viajar, eu tenho que pensar quem é que vai ficar com ele e ele só fica com a minha mãe. Então se a minha mãe não puder ficar com ele, eu não posso viajar. Então hoje também eu tenho que pensar, eu tenho que pensar no meu quarto, já não sei, eu não consigo. Esse porta-retrato ele não quer, tá? Esse aqui não é para aparecer, Benjamim? É o Dindo dele. A gente teve que se adaptar a ele, não é ele que se adapta a nós. É nós que tivemos que nos adaptar a ele, porque ele é um animal silvestre. Então é diferente de um animal doméstico, que tu consegue fazer com que o animal se adapte à tua rotina, levar... Não, é nós que temos que entender o jeito dele, como ele é, para poder saber lidar com ele. Impossível manter um animal desse solto pela casa. Então quem pensa que vai poder sair na rua, que vai poder levar em shopping, que vai poder deixar todos de casa, e isso esquece a ideia. Ele tem que ter um recinto, um ambiente próprio para ele, para que ele passe o dia ali. Porque assim, outra coisa, você tem que desapegar as coisas materiais, que foi o que aconteceu comigo. Porque ele começa a estragar tudo o que ele toca. Por exemplo, isso aqui. Ele não é o único bichinho da casa. E como é que é esse relacionamento com os outros? Ele chegou depois? Ele chegou antes? Na verdade, nós temos aqui em casa, em média, 25 animais. Nossa, que lindo! Entre cães e gatos. Ele se dá mais ou menos com os outros animais, entendeu? Ele gosta, mas também dá uma mordida. Dentro de casa, ele é a nossa estrela, a nossa celebridade, porque a gente faz de tudo para ele. Então, ele tem a melhor vida que a gente poderia dar para ele, e a gente faz de tudo. Ele tem todo o acompanhamento de veterinários, ele tem tudo, carinho, atenção, tem lugares maravilhosos para ele brincar, todos os tipos de brinquedo, tem tudo para ele aqui com a gente. Benjamin representa sabedoria. Eu aprendi a lidar com esse tipo de animal, aprendi que a gente tem que mostrar a realidade sobre o que é ter um animal como ele, para que as pessoas entendam que realmente não é fácil, e que não é igual a um cão ou a um gato, e o quão é importante a gente passar isso para os outros. Podem ver. Esse é o recinto dele. Ai, que legal, Nath. É um espaço super grande. Sim. E aqui, ele se sente como se ele estivesse no habitat natural dele. Aqui tem tudo o que ele precisa. Nath, como que funciona a alimentação dele, por exemplo? O que ele come? Os macapos são animais ou níveis. O que isso significa? É uma alimentação quase igual ao humano, porém totalmente natural. não tem fritura, não tem nada industrializado, então ele come carne branca, ele come frutas, verduras. Para vocês verem que ele é o rei aqui da casa, tem uma obra de arte desse tamanho, que coisa linda, Nath. É, ele ganhou de presente de um artista que a gente conhece, e ficou lindo, né? Ficou igualzinho. Ficou. E está em destaque, né? Sim. No caminho para o quarto. Então, estamos no quarto. O Benjamin já está ali entretido com um brinquedo dele, que é um monte de fechadura. É. Foi minha mãe que fez esse brinquedo para ele. Pelo jeito que ele gosta, por isso que ele já abriu a porta, já veio abrindo tudo. É isso, ele adora aqui, porque aqui também eu deixo ele fazer, às vezes, o que ele quer, sabe? Gente, olha, ele quer tirar a máscara da Nath. Ele quer ficar mais pertinho da mãe. Olha, o que foi, Benjamin? O que foi, cara? O que está acontecendo? A máscara? Tu não quer a máscara, é isso? Está conversando. Gente, olha, ele fez assim, não. Não quer mais a máscara, é isso? Gente, que incrível, Léo. Olha, a máscara, mamãe, é para tirar a máscara, é isso? Mas não pode, amor. Agora não pode, só depois. Nath, e ele tem ciúme de ti? Tem. Tem, mas tem ciúme. Até quando eu comecei a namorar, né? Hoje, até casada à toa, mas no início eu já tinha ele e aí, quando, no primeiro mês de relacionamento até ele aceitar o meu namorado, ele mordeu o meu namorado no rosto uma vez. Nossa. De ciúmes, que ele não queria... Ele chegava e fazia assim, ó, para ele. E como é que começou toda essa questão da rede social? Comecei muito despretensosamente, como assim, ai, vou brincar, vamos brincar, todo mundo está fazendo TikTok, vou fazer também. Eu só fazia, já trabalhava com Instagram, mas não sabia do TikTok. E no primeiro vídeo que a gente fez, já deu, tipo, no primeiro vídeo, que eu nem sabia mexer, deu 30 mil visualizações. E ele adora tomar banho quente, ele ama. E ele toma banho quente na Cuba. Sempre tomou banho quente. Aí eu estava ali, estava no fundo, ouvindo um barulho de água, e eu já peguei o telefone, seguro, e estava fazendo alguma coisa errada. Está muito quietinho. Aham, eu entrei, ele estava dentro da Cuba, bem quentinho, tomando o boy. Eu não estou acreditando que tu ligou a torneira. É sério isso, meu amor. Nath, é verdade que as pessoas passam aqui na tua rua, na esperança de conseguir avistar o Benjamin. É verdade. E ele fica muito por aqui? Fica, toda manhã ele fica aqui, às vezes as crianças passam aqui, os pais com as crianças ficam abanando, interagindo com ele, e a gente fica aqui fazendo graça com ele. Ai, que amor. Então eu vou fazer o seguinte, eu já tenho que ir embora, mas eu vou lá embaixo, quero ver se ele me dá um tchauzinho, pode ser? Pode ser. Beijo, Benjamin. Beijo. Ó, está te dando tchau. Eu não quero incentivar as pessoas a terem, eu quero que cada pessoa que pense em ter um animal, que pesquise, porque realmente não é fácil, você tem que ser uma pessoa apta, então por favor, não se deixem levar por vídeos fofos, por vídeos que às vezes parecem que é um bebê, porque realmente não é, é um animal silvestre e é meio difícil de criar. Tchau, Nath. Tchau, Benjamin. Adorei te conhecer. Tchau, fofura. Tchau, tchau. Foi demais, né? Gente, o dia dos pais está chegando e você já pensou em como vai surpreender quem você ama? Seja qual for o estilo do seu pai, o Boticário acredita que um pai é quem tem uma presença verdadeira, quem faz história junto com o filho. Pensando nisso, o Bote preparou presentes super especiais, com até 20% de desconto para todos os gostos e bolsos. Com as perfumarias que todo mundo já conhece e ama. Tem Zahad, Quasar, Egeu, Portinari e é claro, tem o Malbec que eu vou te mostrar. Olha só, o kit presente dia dos pais Malbec é perfeito para contar histórias e incentivar momentos incríveis entre você e o seu pai. Eu achei a cara do meu pai isso aqui. O kit vem com Malbec Desodorante Colônia, uma fragrância madeirada e inspirada no mundo dos vinhos. Além do sabonete líquido, tem também desodorante antitranspirante aerosol e loção hidratante corporal Malbec Club. Tudo isso vem nessa caixa de presente linda. O kit está de R$ 279,60 por R$ 239,90. E para aproveitar e escolher o melhor presente para o seu pai, chame o Bote no WhatsApp 0800 744 0010. Se preferir, fale direto com uma revendedora ou vá à loja mais próxima de você. Dia dos Pais, presente é o Boticário. Peraí, gente, deixa eu só mandar um áudio bem rapidinho aqui, tá? Maná, tu viu que está rolando uma promoção de Dia dos Pais do Boticário? Tem uns kits maravilhosos. Eu acho que o pai vai adorar. Peraí que eu vou te mandar umas fotos de um kit que eu amei, tá? Só um pouquinho. E agora está na hora sabe de quê? De saber as novidades do SBT Games. Oi, Ravena! Oi, Bruna, tudo bem? Hoje é o último dia do primeiro torneio de jogos de luta no SBT Games. A competição SBT All Starge Mortal Kombat 11 começou ontem e termina hoje à noite e reuniu 16 grandes jogadores do game. Todos os convidados foram escolhidos a dedo para garantir partidas eletrizantes. As finais serão transmitidas hoje à noite a partir das 19 horas no canal do SBT Games na Twitch. O SBT All Starge Mortal Kombat 11 tem premiação total de R$ 5 mil e desse valor, R$ 2.500 serão destinados ao vencedor do campeonato. O segundo colocado vai levar para casa R$ 1.500 e o terceiro ficará com R$ 1.000. E eu vou ficando por aqui. A partir das 19 horas lá no canal do SBT Games na Twitch, hein? Não vai perder! E até a próxima! Valeu, Ravena! E olha só, não sai daí! O intervalo é rapidinho e depois tem mais uma matéria que você vai ficar na banca. Então, gente, a Cheesecake de Ambrosia já está aqui na mesa e agora chegou a hora de provar. Será que está bom? Você está querendo, eu também estou! Por mim, beleza, mas seu namorado sabe que você está solteira. E a galera do Masbá, Vitor Piaz na área, estou passando para deixar uma pergunta super especial e para ver se vocês entendem da história desse estado querido que a gente mora, que é o Rio Grande do Sul. Me diz aí, quantos municípios tem o Rio Grande do Sul? Ó, eu quero saber, hein? Não vale pesquisar e a resposta vem no próximo bloco. Me diz aí. Voltei, hein? E eu trago a resposta certa nessa pergunta que é mais ou menos difícil. Mas se você conhece o Rio Grande do Sul, você sabe, né? Eu quero saber. Perguntou para o vizinho, para a mãe, para o pai, para o cachorro? O Rio Grande do Sul tem 497 municípios e a resposta certa é a letra A. Galera do Masbá, muito obrigado pelo convite. Siga aí Vitor Piaz nas redes sociais, Instagram, Facebook. Tamo em todas, ok? Obrigado, valeu, Masbá! Tamo junto! Olá, tudo bem? Eu sou o Índio Bem e hoje eu estou aqui no Masbá para mostrar para vocês um pouquinho da minha música. Eu faço humor com música, inclusive eu lancei há pouco tempo o primeiro CD da minha carreira solo, que se chama O Primeiro CD da Minha Carreira Solo. As minhas composições são como normais, como qualquer compositor, né? Por exemplo, essa que eu vou mostrar para vocês agora, eu fiz quando acabou o namoro. A coisa mais normal do mundo é ter que fazer música quando acaba o namoro, né? Só que geralmente quando acaba o namoro, a gente olha para a pessoa e fala assim, eu quero que tu fique bem, tá? Isso aqui é mentira, né? A gente quer que a pessoa morra, as piores coisas acontecem com ela. Por isso, eu fiz uma música para falar com muita sinceridade de quando o amor acaba. Inclusive, o nome dessa música é Quando o Amor Acaba. Espero que não se arrependa É mentira, eu quero sim Eu quero que você se exploda e volte correndo para mim Quer para eu te dizer que não E você aprender a deixar de ser uma vaca Eu quero que o seu pai se case com o pedreiro A sua mãe fique louca e saia com o bairro inteiro Que o máquina encontre sempre o seu dedinho Que o canudo caia para dentro do seu todinho Um dia você foi tudo para mim Até o ar que eu respiro Espero que o seu novo amor te dê tudo o que eu não te dei Inclusive um tiro Eu quero que você fique sozinha e sofrendo Crie vinte e poucos gatos dentro de um apartamento E aos quarenta anos perceba o que me fez Encontre outro trouxa para fazer tudo outra vez Tomara que ele seja louco Beba desse aumento A sua vida seja cheia de dor e sofrimento Mas a gente ainda pode ser amigo Sem nenhum ressentimento Gente, vocês já sabem que o Nacional está completamente novo, né? Com lojas reformadas, mais bonitas, modernas E um atendimento sempre pronto para nos ajudar No Hortifruti tem muita variedade Contudo, sempre fresquinho No açougue você encontra todas as carnes que precisa E os cortes são feitos na hora Do jeito que a gente quer Bom demais, né? Quer saber uma novidade? Com esse friozinho Chegarmos sabores de inverno na Nacional Tem muitas variedades de queijos Vinhos, sopas, chocolates, biscoitos Hummm Tudo demais gostoso para curtir o friozinho Curtiu? Então escaneie esse QR Code aqui Ou acesse folhetosnacional.com.br E confira todas as ofertas Sabe o melhor? Você tem descontos exclusivos Fazendo suas compras com o cartão Hipercard do Nacional Aproveite! Para nossa maior tranquilidade Os cuidados continuam redobrados Porque o Nacional está de cara nova Mas o coração gaúcho continua o mesmo Nacional, completo Para ter você por perto O doce dos deuses do Olimpo Em uma versão que eu aposto Que você e nem eu Nunca vimos antes E aí? Vai uma cheesecake de ambrosia? Eu estou aqui com o Lucas Que vai nos explicar Como surgiu a ideia, Lucas De colocar a ambrosia Que é tão tradicional, né? Na mesa dos gaúchos Em uma receita de cheesecake Que na verdade é uma torta De queijo cremoso, é isso? Exatamente A nossa ideia toda do cardápio Era justamente trazer sabores Daqui da culinária gaúcha Mas que fosse numa roupagem diferente Muito mais escolada e moderna Então entre os vários doces do cardápio A gente tem a cheesecake de ambrosia Que é justamente resgatando esse sabor aí Que traz tanta memória afetiva Para as pessoas, né? E como é que surgiu essa ideia? Teve alguém que disse Ai, que tal colocar justamente a ambrosia Na cheesecake, teve alguma outra inspiração De algum doce que vocês já tinham visto Em outro lugar? Na verdade a gente partiu do zero Assim, a gente não encontrou Nenhuma referência do que a gente gostaria de fazer E a ideia era ter uma dose de loucura mesmo Então a gente resgatou sabores, né? Que remetam à culinária gaúcha E fez toda essa transformação aí, né? Com vários sabores diferentes e inusitados E aí quando provaram Viram que realmente essa mistura Tinha dado certo Foi uma criação em conjunto com a chefe Tati Foster E quando a gente falou pra ela Ela ainda pensou Será que isso vai dar certo, né? E a partir do momento que a gente fez teste E começou a provar Compartilhar com pessoas próximas Todo mundo falou Meu Deus, isso é incrível Lucas, tudo bem que tu não revela todos os segredos Mas será que eu posso ajudar A montar uma cheesecake de ambrosia Junto contigo? Claro, com certeza Vou chamar a Jill Que é a nossa cozinheira aqui E ela vai te mostrar alguns detalhes, então Ah, beleza Jill, chega mais, Jill! Eu tô vendo tantos ingredientes aqui Que eu não sei nem por onde começar O que é que eu faço primeiro? Sim, eu começo sempre pela ambrosia Tá Então, são três xícaras Mas eu uso meia Porque eu dou uma fevidinha E faço uma caldinha Tá, pera Mas não precisa fazer se não quiser Tempere com alguns cravos Botamos alguns cravos, açúcar Adicione leite Açúcar Mais açúcar Esprema um limão Mexa Então, gente, tão vendo? Olha só Já ficou com uma consistência diferente, né? O leite aqui com os ingredientes E agora a Jill já trouxe aqui ovos Pra gente bater, é isso? Isso, seis ovos Gema e clara Bem batidinho Olha aí, gente Então tá Tchau, minha querida Tu me faz o favor, Jill? Sim Então, pode levar pro fogo E agora o jeito é Aguardar a ambrosia ficar pronta Pra seguir a receita Olha ela Olha quem tá pronta A ambrosia já tá aqui A gente já serviu um pouquinho aqui nesse potinho E agora então vamos começar a montar a nossa cheesecake de ambrosia Tudo começa pela base, é isso? Pela base, isso E aí, o que a gente faz, Jill? É essa bolachinha? A bolachinha com manteiga É uma bolachinha pronta É que já vem pronta E vocês trituram Como é que funciona Tritura e mistura a manteiga Isso Tá, posso ir largando assim mesmo? Pode 30 minutinhos agora no congelador E a gente continua Peraí A magia da televisão, né, gente? Olha aqui, ó Já tá pronta Veio do freezer a nossa base E agora, Jill? O que que vai? Agora tu vai O cream cheese juntamente com a nata Aqui dentro a gente já tem o cream cheese O cream cheese, leite condensado A gelatina dissolvida em nata Tá E já tem a base pronta pra colocar Precisa mais, Jill? Mais E agora que já tá aqui o que a gente faz? Agora congelador de novo Congelador de novo, tá boa essa quantidade? Tá ótimo Mais quanto tempo lá? Agora lá mais uns 40 minutos 40 minutos? Talvez menos, dependendo do tempo, né? Tudo depende muito da temperatura Então, vamos pra parte final Foi há 84 anos Cês viram que eu não tô de brincadeira, né, Jill? Tô trabalhando Olha aqui, ó Vem geladinha E agora, Jill? O que que a gente faz? Agora preenche com a princesa Toque final Toque final O ingrediente principal Principal Posso botar a vantagem? Pode Ai, gente, que delícia Agora sim, então A ambrosia está sendo colocada Na nossa cheesecake Que é uma tortinha de queijo, na verdade É cheesecake, né? É assim tudo isso que eu tô botando mesmo? Sim, pode ser bem genial Ai, eu leio sujando a mesa E assim tá ok? Tá ok Tá bonita? Tá linda Então, agora sim, gente Última vez que ela vai pro freezer Isso Vai ser um pouquinho Só pra ela ter uma consistência mesmo Então vamos fazer o seguinte Agora você leva, Jill E depois me entrega na mesa Pode ser? Sim Prontinha? Pode ser Tranquilo Ai, agora sim Vou aguardar Tá ok Então, gente A cheesecake de ambrosia Já está aqui na mesa A Dilma me trouxe E agora chegou a hora de provar Será que tá bom? Olha os dois aqui do lado De prontidão Só me observando na expectativa Pra ver se eu vou gostar, né? Vamos provar? Atenção Será que ficou bom? Ficou maravilhoso E eles merecem o troféu Panelando o nosso selo de qualidade, ó Aprovado Obrigado Deu pra se divertir Pra aprender várias coisas novas Do programa de hoje, né? E se você quer continuar curtindo o Masba Já sabe Corre lá Arroba Masba Oficial Nas nossas redes sociais Deixe o teu comentário Aqui nessa foto Nos segue E claro Aproveite o teu sabadão O teu domingo E no sábado que vem Nós nos encontramos novamente Um beijo E até mais O que é o vosso tomo O que é o teu... É o teu domingo É o teu domingo É o teu domingo É o teu domingo Legenda por Sônia Ruberti